Vai e vem Beira a mão Nessa tarde de sol Se a vida fosse sempre assim Sem começo ou fim Quase sem querer No verão, amores e canções Se fazem de segredos vãos Que vão e vêm Nesses rios de desejos No mar da multidão Cada canção que se faz Fala o que se sente Mas que não se diz A ninguém Por amor Se conta a todo mundo Segredos de um só coração Como se alguém De repente fosse muitos E dois Fossem um só Das ilusões do amor Nascem as canções Que vão fazer sonhar E esquecer E aí Amém. Das ilusões do amor Nascem as canções Que vão fazer sonhar E esquecer Nessa Tarde De som Se a vida fosse Sempre assim Sem começo e fim Quase sem Querer 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 Obrigada.